Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês um sorteio no canal, tá? Eu fiz um sorteio só, muito tempo atrás, logo como eu comecei o canal, e eu decidi fazer um sorteio pra vocês de novo, porque vocês me acompanham nos vídeos, vocês estão sempre aí curtindo as minhas fotos no Insta e etc. Então eu decidi fazer um sorteio pra vocês, tá? Gente, desculpem, mas são coisas super humildes. Eu prometo que conforme o decorrer do blog, o decorrer do YouTube, eu vou poder aumentar esses produtos e deixá-los ainda mais com aquela vontade de ganhar, tá? Então vamos lá. Vamos às regrinhas primeiro, tá? São poucas as regrinhas, tá? Então a primeira regrinha é você ter que ser inscrito no meu canal do YouTube. Se ainda você não se inscreveu, gente, então corre pra apertar aquele botãozinho vermelho e colocar inscreva-se, tá? A segunda regra é você ter que me seguir no Instagram, arroba babisabag, que eu vou deixar aqui embaixo. A terceira regra é você ter que curtir a minha página do Facebook, que é www.facebook.com.br E a quarta regrinha é você ter que marcar três amigas ou três amigos no Instagram, tá, gente? Então você tem que marcar aí na foto oficial, que eu vou deixar a foto oficial pra vocês na hora que for divulgar esse vídeo, tá? Então o sorteio tá válido a partir de hoje. Vou deixar a foto oficial e você tem que fazer essas quatro regrinhas. Então eu vou voltar as regrinhas pra vocês, hein? Se inscrever no meu canal do YouTube, me seguir no Instagram, curtir a minha página do Facebook e marcar três pessoas no Instagram, tá? Então são essas regrinhas e agora vamos lá aos prêmios. Vamos lá aos prêmios, tá? Eu vou sortear algumas amostras, tá? A primeira é o meu... É uma amostrinha de shampoo da Garnier. Shampoo e condicionador. O segundo é um removedor de esmalte da Cotton Baby, que é maravilhoso isso aqui. É bom pra você deixar na bolsa, enfim, quando você for viajar. Ele é muito bom, gente. Ele remove na hora o esmalte. O terceiro são folhas prontas pra poder depilar o corpíteo aí. Agora que daqui a pouco vai chegar o verão, isso aqui é maravilhoso, tá? É da Depilbella. O quarto produto são essas cápsulas, tá? De teína. Ela tem ação antioxidante que protege as suas células contra todos os radicais livres. E você tem que consumir ela de acordo com uma alimentação saudável, enfim. São cápsulas de gelatina mole pra poder melhorar isso. o seu corpo, a sua saúde, tá? É da Europharma. Vou sortear também o pigmento da NYX. Lindo, 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 tá? Ele é dourado. Esse aqui é a cor 9, tá? Ó, lindo, lindo, lindo esse pigmento. Vou sortear também adesivinhos de unha, tá? São vários adesivinhos aqui, ó. Vários adesivinhos coloridinhos pra você colocar na sua unha. Bem legais. Vou sortear também uma ampola da Amede, tá? É uma ampola de nutrição pros cabelos. É bem bacana essa ampola. Eu já usei, eu adorei. É Hair Dry. Tá? Ela... 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 Ela é um óleo de avelã. E ela é muito bom pra poder hidratar o seu... O seu cabelo, tá? Hidrata ela com apenas com um minuto, gente. Ela é muito boa mesmo. Vou sortear também um look das unhas. Que é um adesivinho aqui pra você colar nas suas unhas. E como aplicar. Aqui tem o código que você coloca no celular e você aprende como aplicar. E por último, eu vou sortear essa paletinha da Luda May, tá? É uma paletinha totalmente metálica, com cores coloridas e metálicas. Gente, a pigmentação dela é muito boa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir, ó. Então vamos lá na cor preta. Eu vou apertar. Olha isso. Eu gostei bastante dessa paletinha, tá? Uma paletinha de cores aí pra você usar. São cores metálicas. E tem uma avaliação muito grande pra você usar e pra fazer os seus looks e as suas sombras. Então, meninas, foram esses os produtinhos que eu vou sortear pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, apesar de serem bem humildes assim. Mas é o que eu posso. É o que tem pra hoje. Então não esqueçam de seguir essas regras pra poder participar do meu sorteio, tá bom, meus amores? Se vocês gostaram do meu vídeo, dê um joinha pra mim. Compartilhe pra poder divulgar ainda mais no YouTube. E lembrando que quanto mais, mais, mais inscritos, mais views no meu blog, vou fazer mais e mais e mais sorteio pra vocês, tá? E o resultado sai dia 15 de outubro, tá? Lá no blog. Então eu vou divulgar no blog dia... Olha a minha filha aqui. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou divulgar lá no blog o resultado do sorteio que sai no dia 15 de outubro, tá, gente? Então fiquem ligadinhas aí. Um big beijo pra vocês. No coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!